Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o shampoo Darly Tilha. Eu já fiz um vídeo falando sobre esse shampoo e esse vídeo aqui é um vídeo atualizado. Será que o Darly funciona em 2021? É isso que nós vamos saber nesse vídeo de hoje. Então se você está chegando agora aqui no canal, já se inscreve. É só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Também deixa o seu like nesse vídeo se você gosta do shampoo Darly e também ativa as notificações. Aqui no canal a gente tem vídeos toda semana, duas, três vezes na semana a gente tem vídeo por aqui. Então ativa o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos que se passam por aqui. Bom, então vamos lá. O shampoo Darly existe o Darly 2 em 1, que é esse que está aparecendo aí na tela para vocês. Ele é 2 em 1 porque ele é shampoo e condicionador. Também tem o Darly Ceramidas, que é o Darly roxinho. E também tem o Darly Tilha, que é esse rosinha aqui, o mais conhecido de todos. Eu lembro que quando eu fiz o outro vídeo, eu falei que esse shampoo ele é BBB, bom, bonito e barato. E agora eu falo que esse shampoo ele é BBC, bom, barato e cheiroso. Para quem já conhece o shampoo Darly sabe do que eu estou falando. O legal desse shampoo aqui é que ele tira toda a sujeira da raiz do cabelo, do couro cabeludo. Às vezes chega até a fazer aquele barulhinho de borracha, sabe? De tão limpinho que ele deixa o cabelo. No meu caso eu sinto que ele limpa muito bem, mas que ele não resseca. Ele não deixa meu cabelo ressecado, muito pelo contrário. Olha só, aqui na embalagem diz que ele repara e hidrata. E também que ele tem provitamina B5. Ele é para cabelos secos, tingidos ou quimicamente tratados. Aqui atrás dele ainda fala assim. Se você procura restauração e mais beleza para seus cabelos, o shampoo Darly Tilha sem sal foi feito especialmente para você. Sua fórmula perolada, enriquecida, contilha e provitamina B5 ajuda a restaurar os fios, deixando-os macios e perfumados. Falando em perfume, já já eu falo um pouco mais sobre o perfume dele. Mas eu lembro que quando eu gravei o outro vídeo, eu falei que eu paguei nele R$5,80. Agora eu paguei nele? Chuta quanto que eu paguei. Se você disse R$9,00, acertou. Eu paguei R$9,00. Gente, esse outro vídeo que eu estou falando que eu fiz do shampoo Darly foi em menos de um ano. E em menos de um ano o shampoo que era R$5,80 pulou para R$9,00. Não que R$9,00 seja caro, mas se você for comparar, aumentou mais de R$4,00 em menos de um ano. Eu achei assim que foi um aumento significativo. Talvez porque teve mais procura, talvez. Pode ser isso, né? Não sei. E já que estamos falando de preço, se você já usou o shampoo Darly ou está usando, coloca aqui quanto que você pagou aí na sua cidade por ele. E eu falei que eu ia falar do cheiro, né? Pois é, o cheiro desse shampoo ele é perfeito, ele é maravilhoso. Para mim é o shampoo mais cheiroso do mundo. Sério, eu falei no início do vídeo que ele limpa super bem e é verdade. Mas eu comprei esse shampoo é justamente por causa do cheiro. Ele tem um cheiro que quando você usa ele, você fica dois, três dias com o cabelo ainda exalando perfume, exalando cheiro. E o legal dele é que não é um cheiro enjoativo, então você não vai cansar. Então, se você ainda não testou, não usou esse shampoo no seu cabelo, testa aí e olha só o cheiro que o seu cabelo vai ficar. Maravilhoso! E aonde que você pode encontrar? Você acha ele muito fácil em supermercados, farmácias, não tem mistério. Você encontra ele em qualquer lugar. E caso você não ache ele na sua cidade, você pode comprar online também, né? Hoje em dia é muito fácil. Se não tem uma coisa na cidade que você mora, você comprar pela internet. Bom, eu pelo menos faço isso. Lembrando que já que a gente está falando de shampoo, do shampoo Darling, eu quero ressaltar que shampoo, seja lá qual for, ele é para ser usado na raiz do cabelo, no couro cabeludo, tá gente? Nunca use um shampoo no comprimento e nas pontas do cabelo. O shampoo foi feito para ser usado na raiz. Aquela espuma que faz na hora que você está enxaguando o cabelo, aquela espuma que passa por aqui, ela já é mais do que o suficiente para deixar o seu cabelo limpíssimo. Então não precisa passar shampoo aqui, esfregar, nada disso. Porque aí realmente o seu cabelo vai ressecar e não tem nada que você possa ser feito. Aliás, tem. Vou até deixar uma playlist aqui em cima de cuidados com os cabelos. Essa playlist, ela é maravilhosa. Tem vários vídeos que podem te ajudar a cuidar melhor do seu cabelo. Tem vídeo ensinando como fazer uma reconstrução, para que serve uma reconstrução, cronograma capilar, resenha de produtos e muitos outros vídeos. Essa playlist, ela é maravilhosa. Eu vou deixar ela aqui em cima, linkada, para vocês clicarem e assistirem. Vale muito, muito a pena, tá? Mas é o seguinte, tem gente que acha que o shampoo Darling, muita gente acha que ele resseca o cabelo. E tem muita gente que acha que ele hidrata muito o cabelo. Qual é a sua opinião? Você é daquelas que acha que o shampoo Darling, ele resseca o seu cabelo? Ou você acha que ele é aquele shampoo que hidrata? Põe aqui embaixo nos comentários. Mas talvez você está se perguntando, e quem tem progressiva, pode usar o shampoo Darling? Pode, pode sim. Esse shampoo Darling Chile, inclusive, ele é especificamente para cabelos quimicamente tratados. Então, se você tem química no seu cabelo, não se preocupe porque o Darling não vai tirar a química dele, tá? Muita gente tem essa dúvida, mas não precisa se preocupar, ele não tira. Segundo o que a marca diz, ele ainda ajuda a restaurar os fios de maneira progressiva. Então, se quanto mais você usar, melhor. É claro que um cabelo quimicamente tratado, ele precisa de alguns cuidados necessários. Por isso que eu falei dessa playlist aqui com vocês. E um detalhe muito importante, atenção cacheadas. O próximo vídeo do canal, eu vou trazer os melhores shampoos para cabelos cacheados. Então, se você é uma cacheada, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, e fica ligadinha para o próximo vídeo. Eu vou falar os melhores shampoos e as dicas para você cuidar muito bem do seu cacho e deixar ele ainda mais definido, do jeito que vocês gostam. Ah, e um detalhezinho também que eu queria falar com vocês é que tem muita gente que não sabe o que é tilha. Tilha é uma planta, tá gente? Uma árvore. Então, se você não sabia, agora fique sabendo. É uma planta. E essa planta, ela é rica em várias coisas, tem vários benefícios. E a textura dele, né? Não mostrei a textura ainda desse shampoo. Vou mostrar, ó. Olha só. Tem que focar, né? Aí, focou. Olha só. Ele tem essa textura perolada. Lindo, né? Eu acho linda essa cor perolada. E shampoos perolados, sabemos que são shampoos que eles hidratam o cabelo, né? Tem um shampoo perolado que eu estou querendo muito trazer ele aqui para o canal. Eu nunca falei dessa marca aqui no canal. Então, se você quiser que eu traga esse vídeo, gente, esse shampoo, eu nem sei o que dizer dele. Ele é simplesmente incrível. Incrível. E muito barato. Se vocês quiserem que eu traga esse shampoo aqui para o canal, é o melhor shampoo do momento. É só colocar aqui embaixo nos comentários, dizendo que você quer que eu traga uma resenha falando desse shampoo misterioso. Hashtag quero resenha do shampoo misterioso. Que eu trago essa resenha aqui para o canal. Compartilha com as amigas esse vídeo. Mostra para elas sobre o shampoo Darling. Gente, olha. Já deixou o ambiente todo cheiroso. Perfeito esse cheiro. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.